Oi gente, como vocês viram aí no vídeo inicial, que eu mostrei os detalhes desse caminho de mesa maravilhoso, tá? É um vidinho bem rápido aqui hoje, que eu resolvi fazer um vlog mesmo, falando sobre esse caminho, porque ele é lindo, e muita gente às vezes tem dúvida, quer fazer, não sabe onde encontrar a aula, não sabe o quanto vai usar de barbante, o tamanho que fica, quantas flores você precisa fazer pra ficar no tamanho desejado. Então, eu vim mostrar ele aqui pra vocês agora. Com mais detalhes. Esse caminho de mesa foi uma encomenda de uma cliente minha daqui. Como vocês viram aqui, eu usei barbante vermelho, cru, amarelo ouro, e esse marronzinho mais claro aqui, e o verde bandeira, tá? E o preto, né? Nos detalhes. Olha, o preto, foi feito esse contorno em volta de todos os motivos, menos das folhas. Foi usado tudo barbante número 6, tá? Com uma agulha 3,5 milímetros. Fiquei uns dois dias, mais ou menos, fazendo ele. Ele forma uns corações. Olha que lindo, gente! Eu acho que a maioria de vocês já deve ter visto esse caminho de mesa aí, pela internet, né? Olha. Ele ficou até grande. Fiz umas modificações aqui, porque cada uma monta de um jeito, né? Eu pesquisei muito antes de fazer ele. Aqui eu tô sem espaço, gente. Mas vocês já viram no início, né? Os detalhes do vídeo, no caminho de mesa. A maioria faz sem essas florzinhas em volta. Eles colocam ela só aqui no início, né? E lá no final. Mas, a foto que a cliente me mandou, tinha várias espalhadas. Só que a foto que ela me mandou, o caminho era menor. O caminho de mesa era menor. Eu fiz assim, então. Olha aqui. A cor tá tão linda, pessoalmente, que não tá dando pra ver no vídeo, gente. Tá umas cores bem vivas. Bem linda. Aí, eu fiz assim, mescladinho. Fui trocando as cores, ó. Então, no meu, o meu, o meu caminho de mesa, ele ficou na medida de 50, mais ou menos, 50 centímetros por um metro e meio. Foi o tamanho que ela pediu e deu certinho. Eu pesquisei em vários vídeo-aulas. A maioria delas não falava a medida que ficava, gente. Aí, eu fui lá no Instagram. Eu cortei lá na lupinha. Aí, eu escrevi. Caminho de mesa russo, em crochê. Apareceu várias fotos. E aí, eu entrei numa das fotos da Edneia Sinatra, se não me engano. O nome. Tá? Ela tem canal no YouTube também. Tem vídeo-aula no canal dela, ensinando esse caminho de mesa. Edneia Sinatra. E aí, lá na descrição, na legenda da foto que tava, se não me engano, era bem parecido com essas cores. Se não for as mesmas cores, né? Ela colocou lá, né? Pra ficar com essa medida de um metro e meio, eu usei 12 flores, 12 motivos, que são esses aqui. Então, me ajudou demais. Então, quando você quer fazer, gente, algo, pesquisa. Vai no Google, vai no Facebook, escreve o nome lá em cima, que vai aparecer fotos. Vai no Instagram também. Você escreve o nome do trabalho, se você já souber, que vai aparecer o trabalho de outras artesãs. Aí, você entra na foto e vai na legenda, que vai mostrar as informações, né? Do trabalho. E aí, olha, fiz com 12. 12 motivos desse aqui. Então, eu usei 4 na cor marrom, 4 na cor vermelha e 4 na cor amarela. Florzinhas. Eu usei 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, foram 12 dessa grande, 6 dessa menor aqui e folhas. Folhas. Eu usei 18 folhas dessa daqui. Olha como ela é diferente. Usei 18 folhas dessa pra pôr em volta do trilho. Tem uma lá, eu fiz a videoaula pelo canal da Diane Gonçalves. Eu vou tá deixando o link da videoaula, tá? Ela fez em duas partes. A videoaula desse caminho, e ela usou tons de azul pra fazer. Ficou muito lindo. O dela ficou menor. Mas, ela usou 18 folhas no dela, que ficou menor que o meu. Mas, no meu, eu achei que 18 folhas já deu bom, ó. Tá vendo, ó? Porque eu coloquei em quase todos os lugares, ó. Ó. Aqui, quando tá sem a florzinha, eu fiz dois. Tem uns que elas usam três folhas. Mas, eu já achei bom, assim. Senão, ia ficar muita informação. Todas as florzinhas avulsas, eu coloquei, ó. Nessa, eu coloquei duas. Aqui foi duas. Aqui foi uma. Aqui foi uma. Né? E a cliente amou desse jeito que ficou aqui. Então, como eu falei, vou tá deixando o link da videoaula no canal da Diane Gonçalves. Aqui no comentário e na descrição, tá bom? No primeiro comentário e na descrição vai tá o link da videoaula, das duas partes da videoaula. Foi usado, ao todo de barbante, 629 gramas. Não usa nem 700 gramas, gente. Um cone de 700 gramas dá pra fazer esse caminho com um metro e meio. Ele é econômico, porém, ele é muito trabalhoso de fazer, né? Ele é um caminho de mesa bem detalhado. Aí, eu cobrei aqui da minha cliente o valor de 150 reais. Eu não sei quanto estão vendendo por aí. Eu cobrei por mim, assim. Por, assim, no olhar e ver, assim, que eu já tenho um pouco mais de experiência, muito tempo fazendo crochê. Eu cobrei isso, tá? Lembrando, eu moro em Catanduva, interior de São Paulo. Eu sempre falo porque é muito relevante essas informações. Porque a gente depende muito da região pra cobrar, né, o valor do crochê. Então, eu moro em Catanduva, interior de São Paulo. O barbante comum aqui tá custando entre 24 e 80 e 29 reais, dependendo a marca do barbante, tá bom? E também leva em conta o tempo que você leva pra fazer. Eu tive outros compromissos. Eu levei dois dias pra mim fazer, finalizar esse trabalho aqui, tá? Não precisei comprar. Eu já tinha os barbantes em casa. Não precisei ir atrás de comprar os barbantes. Então, já ajuda muito quando a gente tem que comprar, né? Fica mais difícil. Nesse aqui, eu não pedi dinheiro antecipado. Que a cliente costuma pagar, assim, só no dinheiro e no dia. É mais fácil pra mim pedir antecipado quando a cliente faz Pix. É ruim pra tá indo no lugar, né, pegar e receber e depois voltar pra entregar. E quando essas clientes aqui que pagam no pagamento, elas não tá com a reserva ali. Elas querem já ficar pronta e pagar no pagamento. E também é cliente de muitos anos já, essa daqui. Ela já fez muito e muito crochê comigo. Então, tem tudo isso, né, gente? No crochê, a gente tem que ver tudo isso. O tempo de cliente, se você conhece a sua cliente, como que é o trabalho. Que é um trabalho, quando é um trabalho mais personalizado, se acontece da cliente não ficar com trabalho, fica difícil de conseguir vender. Aí, você tem que abaixar o preço mais ainda depois pra tentar vender com desconto. Aí, fica complicado. Então, tem que ver bem certinho aí. Porque num trabalho desse aqui pra uma cliente nova, com certeza eu peço entrada. Pra mim poder comprar o material e garantir, né? Que a pessoa vai ficar com o trabalho. Como eu já fiz, tenho já uma amostra pra mostrar que eu fiz. Aí, fica mais fácil. Porque, né, essa cliente vem com uma foto da internet. Ela vai ficar desconfiada. Não viu nenhum trabalho seu. E aí, ela vai... Depois fica pronto. Não é o que ela esperava, né? Então, eu tendo já as amostras, os trabalhos feitos por mim, é mais fácil da cliente ver como que vai ficar mais ou menos o meu trabalho. Então, vamos lá, né? Chega de falar. Já mostrei tudo pra vocês. Se ficou mais alguma dúvida sobre essa peça, deixa aqui nos comentários. E também deixa no comentário se você gostou, se você já fez desse trabalho aqui. Tá? Eu gosto muito de ver aí a opinião de vocês. E quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho de notificações no modo todos pro YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Já tem bastante novidade aqui, gente. Mais de 400 vídeos aqui no canal. Toda semana tem vídeo. E a minha intenção aqui é ajudar muito vocês. E também te convido a ser membro aqui do canal, gente. Clica aqui no Seja Membro, logo aqui perto do botão de inscreva-se. E veja os benefícios de ser membro. E você vai estar participando do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E finalizo por aqui. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho